E olha gente, uma ação cinematográfica salvou a vida de uma motorista em Arassatuba. Imagine a cena, uma cabeleireira estava dirigindo ali por uma importante avenida da cidade quando o freio do carro em que ela estava parou de funcionar. Ela pisava no pedal e o freio não respondia. O veículo só parou depois que um policial militar entrou no carro dela com o carro em movimento. Dá uma olhada. Centro da cidade, chuva, pista molhada e trânsito intenso. Combinação perigosa, não? Agora, imagine perder o freio do carro nessa situação. Foi o que aconteceu com Patrícia. Um susto daqueles. O sinal fechou que eu fui frear e o carro não freou. Aí fui puxar o freio de mão, não funcionou. Aí, quando abriu outro sinal que vinha vindo aquele monte de carro e moto, aí eu entrei em desespero. Eu entrei em total desespero. Eu falei, vou matar alguém, vou me matar e entrei em desespero. Foi quando eu vim seguindo, buzinando e gritando, desesperada, para alguém me ajudar, que eu vi a viatura e gritei para o socorro. Depois de todo o pânico, o pior momento ainda estava por vir. O ponto mais crítico foi ali no cruzamento das avenidas João Arruda Brasil com Valdemar Alves, aqui no centro de Arassatuba. O carro da Polícia Militar já estava ao lado, pareado com o de Patrícia, mas o trânsito estava muito intenso e eles precisavam agir. E num ímpeto, numa cena cinematográfica, o cabo Adelman decidiu pular para o carro da Patrícia. Cabo, como é que foi isso? Ao avistarmos no contra-fluxo, ela estava pedindo socorro. Foi quando a gente contornou a viatura e fomos em sua direção. Eu pedi para que ela tentasse puxar o freio de mão, ela falou que já havia feito isso. E, posterior, ela começou a falar que ia pular do veículo, ia pular, ia pular, que era a única maneira que tinha de se salvar. Eu pedi a ela para que não fizesse isso, que mantesse a calma, que nós iríamos dar um jeito de parar o seu carro. Foi quando a gente veio atrás dela novamente, paramos o fluxo, ali atrás, com a Avenida João Arruda Brasil, com a Valdemar Alves. E viemos a seu encontro, conseguimos se aproximar dela novamente. Eu desci da viatura em movimento, entrei dentro do veículo dela, do lado do passageiro. Foi quando eu consegui parar o veículo da dona Patrícia. São momentos que, de repente, aparece, de repente, a gente tem que estar pronto, preparado para qualquer situação. E, graças a Deus, como eu disse, o colega aí, conseguimos ajudá-la, a senhora Patrícia aí, parando o seu veículo. O cabo Adelmar só conseguiu parar o carro depois de reduzir as marchas, puxar o freio de mão e desligar o veículo. Por sorte, ninguém se feriu. Patrícia gravou um agradecimento aos policiais na internet. Em menos de três horas, o vídeo já tinha mais de 50 mil visualizações e centenas de compartilhamentos. A repercussão do ato heróico traduz o sentimento de gratidão da cabeleireira. Esses meninos são meus anjos, são os anjos da lei, são os meus heróis. Nossos heróis de Arasatuba, eles merecem ser reconhecidos. Eles e os outros que arriscam a vida pela gente. E esse menino aqui, ó, que arriscou a vida dele para me salvar. Toma aí pra isso, viu? Toma aí pra isso. Parabéns aí para os policiais militares que tiveram essa atitude aí bastante importante, que salvaram a vida dessa moradora. Bom, por falar em freios aí, pessoal, vocês sabem quais são os sinais de que algo está errado com eles? Repórter Rubens Nakato agora está em um centro automotivo e ao vivo. Tem as orientações pra gente, né Nakato? Pois é, Casagrande Freio, não é brincadeira não, viu? Um dos principais itens de segurança do veículo e manutenção é fundamental. Por isso que a gente está aqui, inclusive, vou conversar com um especialista no assunto, que é o Pedro. Pedro, a gente está falando, né? É importante as pessoas, os condutores saberem aí para garantir a segurança do veículo. Com certeza. A manutenção tem que ser preventiva, né? Nunca ser usada em caso de acidente. Na parte do freio, está sempre revisando a parte de pastilha e disco. A necessidade da troca da pastilha, a gente vai identificar com ruídos, geralmente o pedal fica duro do freio. Está sempre revisando a parte de óleo de freio também. Por quê? Porque o óleo de freio tem que ser trocado a cada seis meses. E o disco também, ele tem que ver se está dentro dos padrões da medida. A ser feita retífica também. Agora, Pedro, você falou aí, a cada seis meses, né? É bom fazer essa manutenção. Mas quando que a pessoa sabe ali que o freio está falhando? Na verdade, o freio vai começar a dar vestes de falha com chiado, com ruído, o pedal trepida. Sim, geralmente o ideal é estar sempre levando, a cada três meses ou cinco mil quilômetros, o seu carro no autocentro é para quê? Para estar checando não só a parte de freio, como suspensão também, né? Que o freio é o mais importante desses itens. Manutenção preventiva. Preventiva. Não... Tem que estar precavido, né? Não precisar de uma emergência. Está certo, Pedro. Obrigado pela sua participação aqui ao vivo, seus esclarecimentos. Pois é. Como vocês viram, como o Pedro disse, essa manutenção preventiva é fundamental para garantir aí a segurança do veículo. E não acontecer, né? Casos como a gente viu aí nessa mulher que foi salva pelos policiais por conta do carro aí que poderia até ter sofrido um acidente. Casa grande. Valeu, Nacato. Orientações importantes que muitas vezes a pessoa não se dá conta, né? Vê que tem um barulhinho diferente, mas fala, ah, é só um barulho, deixa pra lá, depois eu vejo isso. Vai empurrando e muitas vezes pode ser o freio dando um sinal, um pedido de socorro falando ou troca ou corre-se o risco. Valeu pela participação, pelas orientações. Bom trabalho pra você nessa terça-feira.